Galera, eu vim mostrar pra vocês, ó, as minhas bonequinhas, que eu acabei fazendo mais uma, tá? A caixinha, ó, que eu tô fazendo, tá? E a lembrancinha. Eu vim mostrar pra vocês como eu tô fazendo essa lembrancinha aqui. Você pega a garrafa, pet, aí você tira a parte de cima e a parte de baixo. Aí fica só com o meinho, tá? Aí corta-se bem direitinho, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um TNT, ó, um pedaço de TNT, e vai colando, ó, tá vendo? Todinha assim na beiradinha aqui, ó, de um lado, e do outro lado também você vai fazer. Você vai fazer dos dois lados, tá? Mas tem que ser desse lado assim, ó, pro lado de dentro. Tá vendo, ó? Porque depois que ela fica assim, ó, ela fica assim, ó. Você vai desvirar. Você vai pegar aqui e vai desvirar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu tô com uma mão só. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Mas vocês vão desvirando assim, ó. Tá? Puxando. É pra ficar um acabamento melhor, tá? O que eu tô fazendo assim, ó? Tá? Eita, tá difícil. Uma mão só é complicada, né? Ó, tá vendo, ó? Como ficou o acabamento? Gente, não repara minha unha, tá? Tá horrível. Ó, aí eu faço do outro lado a mesma coisa. Aí depois, ó, o que eu faço, ó? Eu dou uma picotada aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa beiradinha aqui. Aí amarrei, ó, tá vendo? Um TNT. E colei uma etiquetinha que eu fiz, ó. Tá vendo? Que bonitinha. E aqui dentro eu vou colocar os docinhos. Tá? Ó, na realidade, essa etiquetinha, eu imprimi, né? Eu peguei o tamanho e tudo, mas eu já achei ela prontinha, assim, com esses dizeres aqui. No Google. Eu tava fazendo uma, aí eu acabei achando essa prontinha, achei bonitinho. Aí, o que eu fiz? Eu só passei pro Excel. Aí, eu coloquei do tamanho que eu queria. Imprimi e cortei, tá? E colei aqui. Aí, aqui eu vou colocar os docinhos e vou colocar em cima da mesa. Aí, eu fiz assim, pochinha. E eu fiz assim, ó, verdinha. Tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Que vocês tenham gostado, tá? Dessa ideia. E até o próximo vídeo. Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês que agora meu filho chegou aqui e ele vai me ajudar a mostrar pra vocês como eu faço a lembrancinha, tá? Tá vendo? Eu vou passando cola e vou colocando TNT, ó. Tá vendo? Só na pontinha, tá? Ó. Ó. Eu vou passar todinha aqui, ó. Tá vendo? Eu faço isso nos dois lados, tá vendo? Nesse lado eu já até virei, já. Ó. Vou fazendo assim. E vou colando, ó. É muito facinho, ó. Aí você vai passar cola aqui, ó. Vou colar aqui direitinho, tá vendo? Ó. Certo? Colei tudo. Aí eu vou desvirar. Desvirar. Como é que daí ficou o acabamento? Essa parte da cola aqui você pode tirar com acetona, tá? O gudão acetona. Mas como eu vou colocar uma etiquetinha aqui, então eu não vou fazer isso, tá? Aí eu pego uma tesourinha, ó. E eu vou picotar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Ó. Eu vou picotando, tá? Mas você pode deixar do jeito que tá. É que eu achei que ia ficar mais bonitinho assim, tá? Aí você picota. Aí você vai colocar, ó. Uma fitinha ou um TNT aqui amarradinho. Aí vai ficar igual esse aqui, ó. Tá? Aí você vai colocar o docinho dentro e vai ficar aparecendo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí você vai colocar o docinho dentro e vai ficar Juliette. Obrigado.